Olá, aqui é o doutor Eduardo Andinete, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutrologia. Hoje o tópico que nós vamos abordar é um tópico que cresce, é um tópico que cada vez mais ele se multiplica, que é o tópico dos narcisistas, do narcisismo. Tem aqui já no canal dois vídeos que eu já gravei, um bem curtinho sobre o transtorno da personalidade narcísica e o narcisismo e um outro mais ampliado. Mas eu vou gravar um terceiro vídeo hoje sobre narcisismo, para não deixar escapar dois aspectos muito importantes do narcisismo. Primeiro é o sofrimento do narcisista, basicamente é esse o tópico, o sofrimento do narcisista. Porque existem pessoas que são narcisistas autênticas, nós vamos colocar aqui num único bloco, o narcisista, o narcisista chamado narcisista de modo vulgar, vulgar no sentido comum, que é o portador do narcisismo. E vamos colocar juntos também, juntamente também, o transtorno da personalidade narcísica. No caso do sofrimento do narcisista, existem basicamente dois aspectos importantes para que ninguém ache que todo narcisista é uma pessoa que não se importa em nada com as outras, pessoas que manipula. Esse tipo de pessoa tem se multiplicado e vai continuar se multiplicando. É por isso que esse tópico não é um tópico que tende a terminar tão cedo, aliás, porque a tensão, mais a tensão, tem sido dada ao problema dos narcisistas. Então, você tem aquele narcisista que com um tempo, ele vai logo percebendo que o comportamento dele é inadequado. Ou ele naturalmente percebe, ele se corrige, ele ouve alguém próximo e ele então passa a mudar ou a se esforçar para mudar aquele comportamento dele. Ao passo que há outras pessoas narcisistas que são completamente cegas para o seu narcisismo. Elas manipulam as outras, elas têm uma paixão por elas mesmas, não no sentido de beleza, mas no sentido de superioridade e essas pessoas manipulam. Muitas vezes é o mais frequente e outras pessoas acabam causando sofrimento. O primeiro aspecto do sofrimento dos narcisistas é que muitos deles percebendo ou não, mais os que fazem cegamente ao seu narcisismo, ou seja, não enxergam, eles progressivamente vão se afrontando, eles vão removendo defesas naturais que Deus pôs em nós para não ferir os outros, porque nós temos essas defesas, e eles vão se tornando pessoas cada vez mais indiferentes às outras pessoas, e acabam com isso prejudicando outras pessoas. Sempre manipulando, com o nível de níveis de consciência variável, a pessoa para obter um ganho dessa pessoa. Esse é o primeiro tipo do sofrimento do narcisista. Para não achar que todo narcisista aqui no canal tem, principalmente nesse último vídeo que eu gravei sobre narcisismo e pessoas tóxicas, pessoas falando, expressando o seu narcisismo, para não achar que todos os narcisistas são pessoas dessa forma. E o segundo grupo também de pessoas que sofrem em razão do narcisismo são aquelas pessoas que elas ao longo da vida, às vezes passam décadas, elas vão se afastando ou afastando outras do seu próprio convívio. Elas vão se tornando pessoas antipáticas, elas chegam, as pessoas já se afastam, elas sentam numa mesa que é uma característica e elas se sobressaem com muita facilidade e isso causa incômodo em muita gente. gente. Então, esse é um vídeo breve, mas são dois aspectos muito importantes para que o narcisista, muitas vezes, principalmente por parte da família, seja visto, seja encarado como uma pessoa que pode também estar sofrendo, pode também estar apresentando problemas e não está conseguindo buscar ajuda, não sabe se expressar para buscar ajuda, não sabe esplanar, botar para fora aquilo que está acontecendo. eu sugiro que se você quisesse aprofundar um pouquinho mais no assunto, você veja, eu quero que está aqui na primeira página do canal, esse vídeo sobre o narcisismo, que eu falo um pouco sobre a origem do narcisismo e do transtorno da personalidade narcísica, que provém, é um conceito que provém da psicanálise, mas é uma observação clínica que tem crescido e que tem chamado a atenção de muita gente. Repetindo, é um tópico que não vai cessar, pelo contrário, ele vai aumentar. Bom, no último vídeo eu falei que é importante que nós conheçamos a Bíblia e não deixemos, não desprezemos, os pequenos versículos, as pequenas parábolas, porque ali estão ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo quer que nós obedeçamos e obedeçamos com fidelidade, com perseverança, para que nós mostremos que somos verdadeiros cristãos. A árvore se conhece pelo seu fruto, não pode a boa árvore dar frutos maus, e nem a árvore má dar bons frutos, pelos seus frutos os conhecereis. E uma das coisas mais importantes desse conjunto de parábolas menores, de textos menores que são para o nosso dia a dia, toda a Bíblia para o nosso dia a dia, é aquela onde o Senhor Jesus Cristo diz Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Bom, esse foi um vídeo, como eu disse, breve, para acrescentar mais conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar os vídeos, e de divulgar o canal para você ajudar, porque isso dá estímulo, dá estímulo para a pessoa poder fazer mais vídeos, é muito estimulante você olhar, está ali a parte aqui de comentários meio fraquinha, não tem muita participação, e lembrando mais uma vez, igual eu lembrei no vídeo passado, que esse canal tem muito conteúdo, ele tem cerca de 250 vídeos, era para eu ter olhado ontem, acabei não olhando, tem cerca de 250 vídeos, e ele é uma coletânea de informações, por isso eu procuro aumentar, com vídeos longos, médios, o conteúdo do canal, porque é uma referência, agora é preciso que você acesse, que você explore, porque tem conteúdos muito bons, atuais, que vão estar atuais ainda por um bom tempo, e que estão aí, muito pouca gente ainda viu, então faz um tour, faça um tour pelo canal, porque aqui vocês podem ter certeza, vocês vão encontrar informações de qualidade, com responsabilidade, de um médico com 35 anos de experiência, e que dentro da medicina já viu muita coisa, o canal é para você, não é você que é para mim, eu sou para o canal, então um grande abraço, que o Senhor Jesus abençoe a você, toda a sua família, dê muita saúde, fé, e não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha, e dá o seu like, um grande abraço, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.